O contato que foi divulgado recentemente mostra que houve aumento nos atendimentos em postos de saúde devido a essa onda de calor. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo registrou nos sete primeiros meses de 2023 um aumento de 102,5% nos atendimentos ambulatoriais e internações por causas relativas à exposição ao calor em relação a 2022. Foram 312 neste ano, 154 no mesmo período do ano passado. A pasta reforça a toda a população a necessidade de cuidados redobrados durante esta semana, quando as altas temperaturas no Estado podem chegar a níveis mais elevados do ano. Pessoas com mais de 60 anos, crianças com menos de 4 anos e pessoas com deficiência cognitiva são as mais afetadas. Sinais de sonolência, letargia, fraqueza, dores de cabeça persistentes, resistentes a analgésicos, tontura, náusea, vômito, convulsões, são sinais de desidratação e excesso de temperatura corporal e que a pessoa deve ficar atenta e, em casos mais graves, buscar assistência médica imediata. Os idosos também têm mais riscos de apresentar desidratação, pois estão mais sujeitos a outras doenças, como diabetes e hipertensão, que levam ao uso de medicações que aumentam a quantidade de perda de líquido pela urina e isso faz com que o idoso precisa repor mais água pela via oral, nas épocas em que transpira mais.